Muitas notícias na manhã desse sábado, e a gente já abre aqui falando de uma delas, que é uma notícia muito importante, que é a notícia sobre, falei notícia muitas vezes, né, Fluminense e Fortaleza. O jogo entre Fluminense e Fortaleza está agendado para o Raulino de Oliveira, estádio da cidadania, né, lá em Volta Redonda, e isso, obviamente, já começa, assim, tendo que explicar o porquê. O Maracanã vai estar fechado, é o último jogo antes da paralisação para a data FIFA. Pois bem, durante essa sexta-feira, alguns tricolores foram pegos de surpresa por matéria do Vinícius Rodeio, que dizia que o estádio Raulino de Oliveira não estava apto para receber público. Estava com o laudo do Corpo de Bombeiros vencido, e inclusive o jogo da Portuguesa do Rio de Janeiro chegou a voltar até para o uso brasileiro, está uma confusão danada esse jogo lá da Portuguesa pela Série D. Até aqui está escrita Série C, mas é pela Série D. O laudo do Corpo de Bombeiros, segundo a nota que foi divulgada pelo próprio Corpo de Bombeiros, né, na matéria lá do Vinícius Rodeio, dizia que venceu no dia 20 de agosto e que estava num processo para nova documentação, só que ele foi indeferido, ou seja, foi rejeitado. O laudo de prevenção ao combate a incêndio. No site da CBF a partida seguia lá, normalmente em volta redonda, mas de acordo com a CBF o processo é normal e o laudo estava para ser expedido. De fato, o laudo foi expedido. Logo, pouco depois, na noite dessa sexta-feira, o Fluminense conseguiu ali, já recebeu essa notificação de que o laudo liberava, que liberava o Raulinho de Oliveira por parte do Corpo de Bombeiros, já tinha sido expedido e o estádio estava apto a receber partidas. Lembrando que não é só uma questão de laudo para o Fluminense. Não. O volta redonda está jogando Série C, inclusive vai jogar mata-mata de Série C agora, ou quadrangular, na verdade, da Série C agora. Vai jogar jogo complicado ali, inclusive nesse mesmo final de semana, tem jogo de volta redonda, mas ainda não sabe se vai ser no Raulinho ou vai ser fora de casa. Então, assim, eles precisavam disso. O laudo foi deferido agora, uma nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros na sexta-feira, foi apresentada nova documentação, o laudo foi deferido e foi possibilitada a realização de jogos. Com isso... Ah, não, perdão, eu falei a partida da volta... Não, eu estava certo. A matéria aqui agora fala de volta redonda pela Série C e a portuguesa pela Série D, exatamente. Então, o Fluminense está liberado para jogar lá em volta redonda contra o Fortaleza. Eu estarei lá, vou fazer um bate-volta aí de volta para lá. E você? O fato é que você está aqui no Giro de Notícias. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor, e a gente segue falando sobre Fluminense. Agora com uma notícia interessante. Não chega a ser uma notícia, mas é um vídeo... Como é que eu vou falar, assim? É curioso e é interessante para todo mundo ouvir. Tem um perfil que eu já trouxe uma vez aqui, inclusive quando eu estava lá na Argentina, com as reações do Marcelo, né? Que é esse perfil aqui, do Gustavo Machado G, que é um dublador. Ele é ator, dublador, enfim. E ele tem feito uns vídeos muito maneiros relacionados a futebol, fazendo dublagens de jogadores. Ele faz a leitura labial, depois cria as vozes também para os jogadores. Enfim, é uma parada bem fiel ali ao que de fato aconteceu. E ele fez agora de um jogo do Fluminense que chama atenção sobre o caso do John Kennedy e aquela confusão. O que foi dito ali naquela confusão, enfim. Você vai entender melhor aqui. Só é importante ressaltar que ele dubla... Foram falados palavrões, né? Ele dubla, ele chega a botar ali um aviso ali de palavrão, tipo pi, né? O famoso pi. Eu não trago conteúdos, né? Eu evito conteúdos com palavrão aqui no canal, então você já está sabendo aí que vai ter ali o aviso sonoro, mas enfim, né? Vão ser falados, vai dar para entender o que os caras estão gritando. Vamos lá. E aí eu vou botar aí na tela. Enfim, segue lá o Gustavo, tá? Vai tomar no... Você está falando, maluco. Vai tomar no... Vai tomar no... Você é maluco, pô. Tu quer ser expulso, c... Calma, calma. Tu quer ser expulso, c... Calma, calma aí, querido. Tu quer ser expulso? Só calma aí, querido. Calma aí, senão tu vai ser expulso. Tu quer ser expulso? Tu quer ser expulso, c... Porra, o cara me deu... Deu um tapa na cara. Vai tomar no... Você está falando, maluco. Vai tomar no... Vai tomar no... Você é maluco, pô. Tu quer ser expulso, c... Calma, calma. Tu quer ser expulso, c... Calma, calma aí, querido. Calma, calma aí, querido. Tu quer ser expulso? Só calma aí, querido. Calma aí, senão tu vai ser expulso. Tu quer ser expulso? Tu quer ser expulso, caralho Porra, o cara me deu um tapa na cara E de fato foi, né O John Kennedy se joga pra cima do marcador O juiz não dá falta Ele vai entrar um pouco mais forte O cara larga um tapa na cara E ele vai arrumar lá, enfim Arruma a confusão e segue toda a sequência Deu pra ver também um pouco do tratamento de choque ali Do Diniz, do tipo assim Cara, você quer ser expulso, né É esse o seu objetivo, ser expulso Enfim, vamos seguir com o nosso giro de notícias aqui E a gente volta a mostrar um vídeo na tela Mas dessa vez mais noticioso do que curioso Felipe Melo, do Fluminense Pagou uma multa E pediu desculpas por imitar uma galinha na Argentina O episódio aconteceu durante o jogo contra o River Pela Comebol Libertadores Lembra daquela paranoia lá atrás Do Felipe Melo, a gente perdeu o jogo pro River Ele imita uma galinha Que é um apelido pejorativo, né Do River Plate A torcida fica ensandecida Vai polícia No vestiário do Fluminense Inclusive pra tentar ali conversar O Fred conversa também O pessoal do próprio clube Conversa ali com a polícia Enfim, eu não tinha noção de que o negócio Tinha escalado pra uma questão tão séria Felipe Melo fez um acordo com o Ministério Público Da Argentina Fez um vídeo pedindo desculpas Por provocar e imitar Uma galinha para torcedoras do River Plate No Fluminense E River Plate lá no Monumental de Nunes E a multa é de um pagamento de 150 mil pesos Como multa Algo em torno de 2 mil reais Isso aqui na cotação oficial, né Na cotação que quase todo mundo consegue lá na Argentina Isso dá cerca de mil reais mais ou menos hoje em dia Vamos ver aí o vídeo do Felipe Melo Aí eu acho que ele explica também o porquê que ele fez o vídeo pedindo desculpas E depois eu completo O vídeo foi postado na rede social do Felipe Melo, tá? Eu tô vendo aqui no GE porque já tá Tá mais fácil de abrir Pelo visto não tava tão fácil assim, né Mas vamos lá Olá todos Eu sou o Felipe Melo E quero dizer pra todos Que temos paz sobretudo, né Principalmente dentro de campo, fora de campo Paz entre nós, atletas Entre os membros da comissão técnica Enfim, todos que fazemos do futebol unido esporte Quero deixar bem claro que eu desconhecia, né Que a minha atitude configurava uma contravenção na República da Argentina E por isso eu quero pedir desculpa a todas as pessoas que se sentiram De certa forma ofendida pelo que aconteceu De fato não sabia E mais uma vez o meu pedido de desculpa Eu não tive nenhuma intenção de prejudicar ou machucar nenhuma pessoa E nenhum amante do futebol Que é um esporte tão bonito Então eu deixo aqui o meu pedido de desculpa E mais uma vez ressalto a importância de muita paz e muito respeito entre nós Forte abraço a todos Tamo junto Bem, esse foi o vídeo do Felipe Mello E aí, enfim, ele cita a questão da contravenção Isso porque a polícia argentina entendeu que ele incitou a violência com o gesto E segundo a promotoria especializada em eventos de grande porte lá da Argentina Foi apurado que o jogador incitava a desordem toda vez que se dirigia ao vestiário E fazia gestos com os dois braços simulando uma galinha em direção à arquibancada local E aí, enfim, o acordo que o Felipe Mello fez com o Ministério Público da Argentina De soltar esse vídeo para... Vamos lá, é para o Felipe Mello não correr num processo criminal lá Fixar domicílio e comunicar ao Ministério Público qualquer alteração no mesmo Tá morando no Rio, né? Cumprir convocações ou exigências do Gabinete de Controle de Suspensão do Processo de Julgamento Ministério Público do Tribunal Também normal Entregar uma quantia de 150 mil pesos argentinos Gravar no prazo de uma semana após a aprovação do acordo para suspensão do processo de julgamento Um vídeo institucional em que é emitida uma mensagem contra a violência no futebol Que deve ser divulgada na rede social do Ministério Público Fiscal Ah, é bom dizer isso, não foi na rede social do Felipe Mello Foi na rede social do Ministério Público da Argentina Depois do jogo, dois policiais foram ao vestiário do Fluminense Aí, é o que eu falei, né? Eles notificaram o Felipe Mello por, no entender deles, incitar a violência Como não foi detido e tampouco teve que prestar depoimento O volante rumou ao ônibus e deixou o estádio com a delegação tricolor normalmente Até tem um vídeo também, não da polícia entrando Porque quando eu desci, já deu um vídeo do Fred Esse daqui é o diretor de comunicação do Fluminense, o Ronaldo França, enfim Algumas pessoas ali da diretoria do Fluminense conversando com os policiais Provavelmente tentando explicar, tentando entender o que os policiais estavam alegando também Porque assim, uma coisa é o Felipe Mello tomar uma suspensão desportiva Porque ele provocou, porque, enfim, isso é uma coisa, né? Quando o Felipe Mello, por exemplo, passa do Tom E algumas vezes isso acontece desportivamente falando Outra coisa é quando o Felipe Mello entra polícia no jogo Porque polícia você vai para um outro nível É importante destacar, acho que não sei se era caso de polícia mesmo Acho que exageraram no termo Mas é importante destacar Argentinos, em geral, né? Óbvio que tem o seu grupo que não pensa dessa maneira e tal Mas no geral, eles não entendem a questão do racismo É, Gabriel, ninguém falou de racismo até agora? É porque o meu ponto é o seguinte Eles tratam imitar uma galinha como racismo E até o fato de entrar polícia e etc. todo no negócio Aliás, só para me explicar melhor Eles tratam o negócio de imitar a galinha como racismo No sentido de que é uma provocação Entendeu? É só uma provocação Estamos provocando aqui Só que não é, né? E aí viralizou até alguns comunicados dos estudiantes, né? Avisando para não serem racistas no jogo contra o Corinthians Porque aqui era crime Do tipo, tá liberado você Mas lá você vai acabar dando merda Então assim, tem esse ponto Nesse caso da ação aí Eu não vou dizer que parece bobo Porque, enfim É uma interpretação da lei e tal A polícia estava lá Incitou a desordem e tal Podia, de fato, numa dessa O Felipe Melo lá no Galatasaray, né? Não, no Fenerbahçe, no caso Acho que num jogo contra o Besiktas Ou contra o Galatasaray Ele arruma a confusão, meu amigo De invadir estádio total Podia ter dado uma merda de proporções estratosféricas Mas Não deu, ainda bem E ele fez esse acordo com a polícia No caso, com o Ministério Público Argentino, né? Que o gesto que o Felipe Melo fez Fazendo o registro imitando galinha Que é um apelido pejorativo Do River Plate Quem dera A nossa justiça brasileira Tivesse um rigor Tão alto assim Só que Com o racismo, né? É óbvio Você está falando de um jogador em campo E tal Acho que o último caso Que eu me lembro aqui Desse jogador Que a gente viu Alguma coisa Foi o de Sábato Com o Grafite Lá atrás Acho que Quilmes e São Paulo Há bastante tempo Não sei se teve outro Recentemente Em que dentro de campo Teve o racismo E foi levado a consequências De levar pra delegacia E tal Talvez mais recentemente O caso lá do Bahia Né? Sumiu o nome Do Índio Ramires Só que não era Também não foi um caso De libertadores Assim, né? Enfim Lembrem outros aqui Nos comentários Se lembrarem Eu lembrei desses dois Aqui agora Chamaram um pouco mais de atenção No caso do Índio Ramires Depois Não conseguiram provar Que ele de fato Tivesse falado algo É... Racista, né? Pelo que deu a entender Ali no final das contas Pelo tudo que eu li na época Foi muito mais uma coisa De ele ter falado uma coisa É... E o Gerson também Não tava mentindo O Gerson entendeu Uma coisa diferente E aí ficou Ficou nesse ponto também ali As investigações Meio que Chegaram a essa conclusão Enfim, né? Tamo junto Até a próxima Manhã tem Fluminense E Atlético Paranense Valeu